Boa tarde, senhoras e senhores. Iniciaremos agora a palestra Absenteísmo e Presenteísmo nas organizações Causas e Consequências. O objetivo desta palestra é que, a partir da utilização de dados e indicadores, é objetivo a se discutir as causas e consequências do Absenteísmo e do Presenteísmo no âmbito da administração pública estadual. É esperado que a mesa subsidie os gestores de pessoas na formulação de ações e políticas internas de monitoramento e prevenção do Absenteísmo e Presenteísmo nas suas próprias unidades. Para compor a mesa, economista formada pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, com MBA em Controladoria na Gestão Pública pela Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuárias e Financeiras, a Fipecap, coordenadora da Unidade Central de Recursos Humanos da Secretaria de Gestão Pública do Estado de São Paulo desde 2004. Atuou em diversos órgãos e entidades do Governo do Estado de São Paulo em atividades de assistência, assessoramento e direção, sempre ligada à área de recursos humanos. Convido para compor a mesa, Ivanine Maria Bassotti, que será a nossa âncora. Doutoranda e mestre em Psicologia Clínica, especializações em gestão de equipes, dinâmica de grupos e consultoria organizacional. Coordenadora do Núcleo de Pós-Graduação em Psicologia Jurídica Organizacional e do Trabalho. Perito da Justiça do Trabalho, coautora em livros e ganhadora de diversos prêmios na área de gestão de pessoas, com foco em saúde mental, assédio moral, qualidade de vida no trabalho. Atua na área de gestão de pessoas da CHESF, de Pernambuco. Gostaria de convidar para compor a mesa, Laura Cândida Pedroso Caldas. Doutora em Economia, professora da Escola de Economia de São Paulo, FGV, especialista em avaliação de políticas públicas. Convido para compor a mesa, Priscila Albuquerque Tavares. Diretora do Centro de Promoção e Proteção à Saúde, Prevenir e ANSP, médica sanitarista com especialização em Administração de Serviços de Saúde e mestrado em Epidemiologia. Atua na área de promoção de saúde há 15 anos. Convido para compor a mesa, Miriam Matsura Shirazzo. Passo agora a palavra à doutora Ivane Maria Passotti, que vai ser a coordenadora e âncora dessa discussão. Boa tarde. Falar de absenteísmo após o almoço é um pouco complicado, mas vamos lá. Acho que um grande desafio para a administração pública, principalmente para os gestores públicos, está ligado à questão do absenteísmo. Há um tempo atrás, por volta de 2007, 2008 mais ou menos, eu me dediquei a um trabalho onde a gente tentava fazer um grande levantamento das causas do absenteísmo no serviço público. divulgar esses dados, se eu fosse de uma empresa privada e divulgasse os dados coletados, e hoje não muito diferentes do que foram coletados nesses anos, qualquer empresa com certeza engavetaria os dados. com certeza. Porque o resultado seria, eu sou uma empresa que coloco os meus colaboradores doentes. Esse foi o resultado. Eu brincava na época, e brinco até um pouco hoje, quando a gente falava, nossa, somos uma população doente e loucas, o que é pior, estereotipando um pouco a palavra da questão do estresse, da questão do desgaste, porque a grande maioria do absenteísmo, um grau elevado, era decorrente de problemas psiquiátricos. Então, brincando um pouco com essa questão, a gente falava, estamos loucos, pelos números e pelos resultados que a gente obteve na época. O fato é que, estudando um pouco mais, o que a gente descobriu é que não é só uma questão de doença, é uma questão de digestão. E muito o que a gente verificou é que a nossa legislação de pessoal era muito permissiva, ela favorecia o absenteísmo. por N benefícios que ela dá na legislação. O servidor, por N causas, se utiliza delas, e o gestor, por sua vez, não atua como deveria atuar e se esconde atrás dessas normas, dizendo que é a legislação que permite. Então, tem um pouco dos dois lados, tem tanto uma ação do servidor, que se aproveita das normas antigas e permissíveis, assim como do gestor. Pode parecer isso antipático, o que eu estou falando. Mas, quando você faz gestão de pessoas, você sofre a consequência disso tudo. Se você está em uma administração, que você pretende resultados, que você pretende ter um pessoal engajado, e todos coesos, quando começa a haver um número elevado de absenteísmo, seja quais forem as causas, isso tudo fica difícil de se manter. Então, eu acho que esse é o grande desafio. Eu acho que nós temos um problema com os gestores, eles não assumem as suas posições. Às vezes, alguns tidos como os bruxos da história, eu sempre brinco que a mim sempre me deram a vassoura, mas não me importo com ela. Faço bom uso dela quando eu acho que devo fazê-lo. Mas, o fato é que, se a gente não tiver essa consciência, a gente percebe que pouco a gente pode mudar esse cenário. Isso, no geral. Se a gente quer também promover o presenteísmo, a gente também tem que ter algumas contrapartidas, coisas que nós vimos aqui passar nessa parte da manhã, que, para mim, realmente foram bastante proveitosas. O quanto nós, gestores, também somos responsáveis para provocar um ambiente de tal sorte a ter presenteísmo. Então, acho que tudo é um conjunto de ações. Eu não sou estudiosa no assunto, eu sou uma gestora que tem muitos anos de administração pública e ela tem sido o meu aprendizado. Então, eu vou passar aqui a palavra, desde já, aqui para os nossos palestrados e para ver o que eles podem, dentro desse cenário, estar nos oferecendo e nos colocando um pouco do que já foi estudado e pesquisado e discutido no meio acadêmico e mesmo nas experiências pessoais, para que a gente possa realmente sair daqui com algo um pouco mais substancial, no sentido de levarmos para casa ou algo para rever ou para rever as nossas posições. Vamos lá. Boa tarde. Bom, eu coloquei a minha apresentação em alguma parte teórica e vou avançar nisso porque não vai dar tempo em 15 minutos. Então, eu vou trazer um pouco da proposta de intervenção que nós tivemos e que hoje é uma ação perene na empresa e que, de fato, vem dando certo porque a gente tem atuado nos fatores de trabalho que estão gerando absenteísmo. Principalmente nas doenças da ordem psíquica, como falou aqui a doutora Ivani. Então, antes eu queria trazer a premissa que faz parte da governança corporativa da empresa onde eu trabalho, a Companhia Indrelétrica de São Francisco. Então, tem os termos empregados, colaboradores, beneficiários, no masculino, nessa apresentação, se refere ao coletivo e inclui mulheres e homens. Também a Chess foi a empresa que valoriza a diversidade, respeita a livre associação sindical e o direito à negociação coletiva. Repudia discriminações de toda a ordem e é comprometida com a erradicação do trabalho infantil, trabalho escravo, abuso sexual de crianças e adolescentes, assédio sexual, assédio moral e outras formas de violência em seus stakeholders. Bom, esse foi um escopo que eu tinha preparado, mas eu vou adiantar em função do tempo que nós temos aqui. Esses são alguns sinais que nós encontramos de presenteísmo na empresa. pessoas que cumprem seu horário com pontualidade, mas que não estão realmente produzindo, elas têm atraso na quantidade, na qualidade de suas entregas. Isso a gente vê muito na empresa. Tem lá a catraca, então quando falta 10, 15 minutos, está todo mundo ali na catraca, esperando para dar a hora, para passar o crachá, para ir embora. Isso é um sinal. As pessoas nunca estão disponíveis para um trabalho extra, ou uma urgência, ou para ajudar os colegas, não estão disponíveis, não estão presentes nas reuniões, não estão atentos, ou desconhecem fatos que estão acontecendo no contexto de trabalho. Então são alguns sinais de presenteísmo. E alguns sintomas que também a gente vê muito presente, principalmente em empresas privadas, muito mais que em empresas públicas, onde o trabalhador é obrigado a ir trabalhar. Muitas vezes ele está de atestado médico, ele está afastado, teoricamente, mas se vê obrigado a trabalhar, então ele apresenta alguns sintomas. Cansaço, ansiedade, angústia, depressão, enfim. O custo do presenteísmo, assim como o absenteísmo, é muito difícil de ser mensurado. Então tem esse estudo aqui de Morbach, que foi aqui no Brasil esse estudo, e ele estima que é três vezes maior do que o custo do absenteísmo, que a literatura aponta como quatro vezes o dia perdido em relação à remuneração total do trabalhador. Por que estudar o absenteísmo? Até a gente estava conversando antes de começar a mesa, falando exatamente da dificuldade de estudos, de pesquisas, principalmente de instrumentos para mensurar o absenteísmo. Então é difícil identificar fatores preditores em relação ao trabalho, e ao mesmo tempo, no momento em que a gente consegue perceber, fazer um diagnóstico desses fatores, também é possível intervir. Então há saídas, há alternativas. Aqui alguns conceitos, alguns tipos, e o foco que venho trazendo no meu estudo é no absenteísmo doença. Aqui tem alguns indicadores, a empresa onde eu trabalho, nós usamos o indicador da sextante, que é essa fórmula aqui, e ela exclui as licenças, acidente de trabalho, doenças configuradas como doenças ocupacionais, e afastamentos acima de 15 dias, porque aí vai por conta do INSS. Uma questão que foi colocada aqui é essa questão da gestão do absenteísmo. A empresa, principalmente a área de saúde, ela precisa muito fortemente do apoio dos gestores, do gestor imediato dos trabalhadores. E não simplesmente para dizer, ah, está faltando, o que a gente vai fazer com ele, não é muito nisso, mas até de dar um suporte, de orientar esse trabalhador, e sair dessa ideia de que todo trabalhador, que está se afastando, ele traz até estado gracioso, ou é malandragem, ou é preguiça. E infelizmente também tem esse outro lado da moeda, principalmente quando se fala das doenças da ordem psíquica, que é a área que eu estou estudando. Então existem alguns cruzamentos interessantes que a gente sugere para análise do absenteísmo doença, que é fazer um recorte de gênero, raça, etnia, ver quais são as áreas críticas, os dias da semana, por exemplo, a gente tem visto que as segundas e sextas-feiras são os dias que mais há absenteísmo. Mas nas doenças da ordem psíquica, o dia mais predominante é a quarta-feira. Então é como se o trabalhador aguentasse trabalhar a segunda e a terça, aí a quarta ele adoece, aí a quinta e sexta ele retoma o trabalho para vir um final de semana. Também é importante ver quais são as patologias prevalentes e se tem alguma correlação com o cargo ou a função. Não existe uma categoria, eu vi lá no escopo do briefing desse congresso, se havia uma profissão mais vulnerável. Existem vários estudos, os dados do INSS ainda é muito incipiente em relação às profissões, e existem fatores da ordem de personalidade, então não tem também que levar isso em consideração. E as pesquisas acadêmicas, elas são muito voltadas para uma determinada profissão, e não um estudo geral das profissões. Mas a gente vê alguns destaques, que são os teleoperadores de calcente, vigilantes, policiais militares, juízes, profissionais de saúde em geral, e servidores públicos, quando eles estão aí em situações de conflito geracional, ou não se adaptam à cultura, ou à função. Dentre as patologias prevalentes, estão as doenças respiratórias, digestivas, as doenças infecciosas, virais, e as doenças osteomusculares, que são uma das grandes campeãs. Um destaque é as doenças do grupo F, ou seja, dos transtornos mentais e comportamentais. É importante, mesmo que ela não faça parte do ranking das patologias prevalentes, mas é importante uma análise desses dados, porque muitas vezes ele vem como, vem a reboque questões do trabalho, que estão, em geral, adoecendo psiquicamente esse trabalhador. Então, o número de ocorrências é mais baixo, mas os dias afastados são muito maiores. Em geral, a pessoa que tem uma doença da ordem psíquica, ela passa três, quatro meses ou mais fora do trabalho. Então, isso traz um impacto muito grande. Em geral, as doenças prevalentes são a depressão, pânico. São doenças carregadas de muito tabu, de muito preconceito. Então, é importante que gestores de pessoas e a área de saúde estejam sempre fazendo ações socioeducativas nesse sentido. Também identificar fatores do trabalho. E intervir é uma possibilidade, é uma saída. Aqui foi uma pesquisa, em 1993, mostrando fatores de causa de absenteísmo. E as que mais se destacam nesse estudo são fatores do trabalho, que reforçam o que eu venho falando aqui. Como foi que nós fizemos esse trabalho lá na Cheche. Como eu falei, a literatura aponta que a média de mensuração do absenteísmo é em torno de quatro dias por um dia perdido, por remuneração. A nossa base de cálculo lá é um custo relativo, é só um parâmetro, um para um. Então, nós calculamos a média da remuneração por dia e o total de dias perdidos. E aí, em 2011, que foi o ano desse estudo, nós tivemos 47 mil dias perdidos numa população de 5 mil empregados. E nós tomamos por parâmetro a remuneração média e aí lê-se salário, tributação, encargos sociais, gratificação, bonificação, benefícios. E o impacto econômico de um para um foi de 18 milhões. Então, não tem nenhuma verba aí nesse sentido de patrocínio que a empresa tenha para repor esse prejuízo. Nós pegamos a área que teve o maior impacto nesse período, que teve 2.500 dias perdidos e fizemos um trabalho interventivo nessa área. Entre eles, a principal patologia eram as doenças do grupo F, depressão, estresse em nível de exaustão e muito forte dependência química, principalmente o álcool. E doenças osteomusculares, porque é uma população mais envelhecida, a idade média deles é em torno de 50 anos. Um dado relevante, que é a área que tem o melhor serviço avaliado na empresa. Além da pesquisa de clima, nós avaliamos os melhores serviços prestados na empresa. Então, o melhor serviço avaliado era essa área onde teve o maior índice de adoecimento, que gerou essa questão norteadora. Então, porque a área melhor avaliada na pesquisa de satisfação do cliente interno e reconhecida pela eficiência e eficácia do serviço prestado, é também a área que mais adoece e que mais compromete o índice de absenteísmo e doença na empresa. Então, é uma questão que remete a muita reflexão. E aqui está uma proposta de intervenção, que vem sendo o meu estudo do doutorado. E o objetivo foi identificar fatores preditores do trabalho que causam absenteísmo e reduzir esses impactos. O método foi uma pesquisa interventiva de natureza qualitativa e quantitativa. Os instrumentos foi a análise documental estratificada, que nós fazemos essa análise mensal com diversos recortes. Então, nós identificamos a área crítica, a população, escolaridade, gênero, raça, etnia. Então, todos esses recortes. Dias perdidos, patologias. Então, nós fazemos ocorrências de atestado médico. E, além desse instrumento, dessa análise documental, nós fizemos uma entrevista censitária na área. Eles assinaram um termo de livre consentimento por tratado de pesquisa com seres humanos. Fizemos um estudo ergonômico, uma vez que uma das patologias prevalentes era as doenças do grupo M, as doenças osteomusculares. Fizemos um grupo focal com eles e alguns gestores. E algumas ações interventivas. Algumas estratégias. Nós fizemos um diagnóstico a partir desses instrumentos. Esse diagnóstico foi validado por eles. Depois disso, nós fizemos uma análise de SWOT com eles. Propomos algumas ações socioeducativas, principalmente porque havia uma certa resistência na equipe, porque tem uma escolaridade mais baixa. São pessoas que estão na empresa sem uma perspectiva de encarreiramento, muito tempo na empresa. Então, eles tinham uma certa dificuldade em relação ao exame médico periódico, a participar dessas ações. E nós fizemos algumas atividades com eles, inclusive alguns adoecidos. Nós fizemos avaliação psicológica, encaminhamos para psicoterapia. E o resultado desse trabalho é que nós conseguimos reduzir em 39,4% o índice de absenteismo-doença nessa área, que está bem acima do que propõe a literatura. Eu tenho encontrado alguns estudos aí que propõem que as ações em geral reduzem em 10% a 12%. Nós conseguimos reduzir em 39% e mantivemos há quatro anos esse resultado. Houve uma redução também econômica, de impacto econômico, em torno de 397 mil, tomando como base o parâmetro de indicador que nós tivemos. Também eles tinham alto índice de acidente de trabalho, reduzimos em 87%. E para mim, o dado mais significativo é que eles passaram todos a fazerem o exame médico periódico, que, por sinal, nós temos um rol de exame médico custeado pela empresa, que se destaca, e nós temos prêmios, inclusive internacionais, por conta dos exames que nós fazemos. Fazemos exames cardiovascular, exame clínico, oftalmológico, exame nutricional, enfim. Uma gama de exames, exames preventivos de próstata, preventivos de câncer de mamário, de câncer de útero, enfim. E eles não faziam esses exames. E essa ação virou uma ação perene na empresa, e a gente tem tido alguns resultados bastante significativos. A partir dessa ação, nós identificamos algumas oportunidades de melhorias, e aí eu queria, para finalizar minha fala aqui, trazer essas oportunidades como uma troca. Primeiro, aprofundar a pesquisa, então, identificar anexo causal com o trabalho é importante. É importante fazer intervenções quando se identifica esses fatores. Também é importante correlacionar as áreas e as patologias prevalentes. Categorizar os absenteísmos. Nós sugerimos categorizar entre crônicos sem controle, aquela pessoa que está sempre faltando, está sempre adoecida e faltando. Crônico, mas com controle. Tem uma doença crônica, mas ele não falta ao trabalho. Aquela pessoa que adoece e falta esporadicamente, e aquele ideal que é aquele que não falta. Nós temos uma academia de ginástica na empresa, então, aquelas pessoas que têm doença osteomuscular, obesidades, e alterações de triglicerídeos, elas são encaminhadas para a academia de ginástica. E também a gente sugeriu autorizar um turno para o empregado fazer tratamento psicoterapico e fisioterapêutico. E hoje nós temos uma equipe de fisioterapia dentro da empresa, então, dentro da empresa é feito um tratamento fisioterápico, o que evita o empregado de sair e faltar o expediente. E também um controle rigoroso, aquilo que a Ivani falou, que é o papel do gestor de fazer essa gestão, não é simplesmente perseguir o empregado, o trabalhador, mas estar atento, procurar saber o que está acontecendo, orientar, encaminhar para a área de saúde, pedir orientação do médico do trabalho, dos profissionais de saúde. E a empresa também ter uma ação mais punitiva aos atestados graciosos que, infelizmente, a gente recebe. Também é importante ter ações educativas, exigir o CID, se a empresa tiver médico do trabalho, nós consultamos o Conselho Federal de Medicina, eles autorizam a vir o CID, desde que seja resguardado o sigilo e que a empresa tenha médico do trabalho, então, nós exigimos o CID. E após exigir o CID, nós tivemos uma redução drástica no absenteísmo-doença, também é importante acompanhar esses empregados, fazer um estudo interdisciplinar dos casos recorrentes, analisar os dias, fazer grupos focais com os gestores nas áreas críticas, e algumas ações como vacinação, vigilância sanitária, controle de algumas doenças. E, finalizando, algumas considerações. Primeiro, que o absenteísmo é um fenômeno multifatorial, não dá para dizer assim, não, é só causa do trabalho, é só causa do trabalhador, mas ele é multifatorial. É importante identificar oportunidades de melhoria e implementar algumas ações de promoção de saúde. Também é importante não perder de vista a gestão e o custo que tem o absenteísmo para a empresa, e, ao mesmo tempo, garantir o respeito e uma postura ética frente ao trabalhador adoecido. A semana passada, eu fui fazer um grupo focal com gerentes de uma área, e aí eu perguntei para eles qual é a imagem que ele tem dos empregados que vêm trazendo atestados médicos recorrentes em um determinado período. E a primeira coisa que disseram é vagabundo, preguiçoso, malandro. Então, a gente tem que também sair desse lugar, de achar que todo trabalhador, ele é desonesto, ele está doente, aquilo é fingimento, não é doença. É melhor achar que ele está doente de fato e tratá-lo como uma pessoa doente do que achar que ele está bom e está fingindo e ele está, de fato, adoecido. E trago essa fala de Ramazzini, em 1700, considerado o médico do trabalho, o precursor da medicina do trabalho, quando ele diz que quando estiver na cabeceira da cama de seu paciente, o seu cliente, não esqueça de perguntar-lhe onde trabalha, para saber se na fonte do seu sustento não está a causa da sua enfermidade. Muito obrigada. Eu vou deixar o meu e-mail, se alguém se interessar na apresentação, aí vocês podem me mandar um e-mail e eu disponibilizar, tá bom? Bom, eu passo então a palavra agora à Priscila. Boa tarde. Obrigada. Bom, sou Priscila, eu sou economista, então eu não vou tratar de, como a Laura falou aqui, imagino que a Miriam também vai falar de questões mais relacionadas à saúde, eu vou trazer para vocês a síntese de uma pesquisa minha sobre impactos de absenteísmo na rede estadual paulista de ensino. Mas antes disso, quer dizer, é um estudo quantitativo, eu vou explicar qual é o objetivo, mas antes disso eu quero trazer algumas reflexões da literatura, dos estudos acadêmicos sobre causas do absenteísmo, porque elas são gerais e servem para qualquer área do setor público e setor privado. Tem uma frase aqui só para motivar a minha fala, que diz o seguinte, que o absenteísmo é provavelmente o mais comum, e o problema mais comum e mais frustrante frustrante com o qual um supervisor tem que lidar. Isso porque, a gente pode pensar em duas motivações para essa frase, uma porque tem isso que a Laura está dizendo, quer dizer, às vezes o sujeito falta porque ele realmente tem um problema e muito provavelmente de difícil solução, ou seja, ele falta, mas ele não gostaria de ter o problema que motiva a falta, mas também tem o outro lado. E eu vou falar um pouquinho desse outro lado, que é a falta que é discricionária. Quer dizer, o indivíduo escolhe faltar, ele não tem um problema que o leva a faltar. Eu vou adiantar a minha mensagem final, se você olhar para qualquer literatura que compara em quase todas as profissões, o serviço público com o serviço privado, as motivações para o absenteísmo são as mesmas, porque os seres humanos são os mesmos. No entanto, o nível de faltas é muito maior no setor público e a peculiaridade, o que diferencia uma coisa da outra, é a permissividade da legislação e a fraca gestão das instituições. Então, essa é a minha mensagem para adiantar tudo o que eu vou falar aqui. Eu queria só pedir para alguém... Ah, ele foi embora. Eu ia pedir só para controlar meu tempo, porque eu falo demais. Então, na hora que der 15 minutos, alguém me... Bom, antes de eu falar um pouquinho sobre esse gráfico, vamos pensar assim. Vamos supor que toda a falta fosse motivada por um imprevisto ou um motivo de saúde. O sujeito passou mal. Eu não estou falando de um problema de saúde que é mais grave e que exige alguns dias de afastamento. Uma falta eventual. Passou mal, comeu alguma coisa, te fez mal, está com febre, enfim. Ou é um imprevisto. Faleceu alguém na família, teu filho está doente e tal. Se toda a falta ocorresse por motivos dessa natureza, a gente deveria observar mais ou menos a mesma taxa de absenteísmo ao longo dos dias da semana. Mas, como a Laura já estragou a minha surpresa do meu gráfico, é mais frequente que a pessoa falte... Para onde que eu tenho que apontar aqui? Na segunda-feira ou na sexta. Sexta-feira é mais predileta aqui, para faltar. Então, quer dizer, isso aqui é uma evidência de que parte das faltas é discricionária. Tem algumas ausências que a pessoa tomou a decisão de faltar por outro motivo. E é sobre essas faltas aqui que eu vou falar. Então, obviamente, as faltas podem ser imprevistas ou discricionárias. Essa diferença, ao longo dos dias da semana, sugere que parte delas é discricionária. Agora, será que a gente tem que se preocupar com absenteísmo? Por que absenteísmo é um problema? Pode parecer estranha a minha pergunta, mas, na verdade, se for mais caro combater o absenteísmo do que o custo que o absenteísmo traz, então talvez eu não devesse me preocupar com isso. Sei lá, a gente pode pensar... Não sei, você tem um problema na sua casa de encanamento. Se custar mais caro trocar o encanamento do que o próprio valor da casa, você não fará essa troca. Então, a pergunta aqui é qual o custo do absenteísmo? Será que a gente consegue... E aí eu estou me referindo a esse absenteísmo que é absolutamente evitável. Que é da falta que a pessoa decide faltar. Qual o custo? Em geral, e especialmente para o Brasil, as medidas de custo que a gente tem são parecidas com essas que a Laura trouxe. Quantos dias a pessoa faltou? Você tem uma conta de remuneração e tal. Então, você tem um custo econômico de quanto é que custa em termos de horas de trabalho perdidas, por exemplo. Só que tem um custo que é maior, que é o custo social de um indivíduo faltar. E esse custo pode ser alto. Então, se a gente for pensar, por exemplo, em termos de saúde, quando um médico falta, se ele é um médico especialista... Por exemplo, meu avô, há uns 14 anos atrás, foi fazer um exame de rotina e ficou. Porque tinha que trocar praticamente tudo. Quatro safenas, três mamaras... Não sei se eu estou falando besteira. Mas é uma coisa dessa ordem. Tinha que praticamente trocar todo o coração. Tudo que envolve o coração. Se eu não tivesse um cardiologista ali naquele dia, provavelmente ele teria morrido. Então, o custo social do absenteísmo é alto demais. Mas é muito difícil medir. Como é que a gente mede isso? Então, a minha tarefa com esse trabalho foi tentar dar uma medida de quanto é que custa para a sociedade o absenteísmo na educação. E aí eu estou usando dados do Estado de São Paulo, da rede estadual. Vou tentar dar uma ideia para vocês de quanto é que custa. Agora, por outro lado, então, se o custo é alto, a gente deveria querer combater esse absenteísmo. Mas, por outro lado, é difícil demais monitorar. Eu posso dar uma solução simples. Para cada professor, ou para cada médico, ou para cada policial contratado, eu posso ter um fiscal que me diga se o sujeito vai trabalhar ou não. Só que isso vai custar muito caro. Na verdade, vai custar o dobro da folha de pagamento que a gente tem hoje. Ou seja, o custo de monitorar o absenteísmo é alto demais. Mas, ainda assim, vale a pena? Será que o custo do monitoramento é maior do que o próprio custo social? Para a gente saber disso, a gente tem que saber qual é o custo social, qual o tamanho do custo social. Infelizmente, a gente não tem boas medidas para isso no Brasil, porque as informações de absenteísmo são ruins. Isso não é uma peculiaridade do Estado de São Paulo, nem do Brasil, isso é no mundo inteiro. Porque o que a gente observa é o que é reportado, por exemplo, para a Secretaria de Educação, de Saúde, e que acaba na Secretaria de Gestão. O que eu conheço da falta de um servidor é aquilo que o seu superior reportou para a Secretaria, mas que não necessariamente reflete o número de vezes que o indivíduo realmente faltou. Vou dar um exemplo. Eu me casei esse ano e uma pessoa muito querida, que mora em Ribeirão Preto, é funcionária pública do Estado, e veio algumas vezes para São Paulo para me ajudar com os preparativos do casamento. sei lá, umas três, quatro vezes durante a semana. Suponho, então, que tenha faltado ao trabalho, certo? Aí passou algum tempo e tal, pouco tempo atrás, conversando, a pessoa me disse assim, eu nunca dei uma abonada. Vocês sabem do que eu estou falando, né? Nunca dei uma abonada. Não, você nunca deu uma abonada de fato. Assim, se orgulhando, olha, eu nunca faltei, eu nunca usei uma falta abonada. com orgulho. Eu falei, não, não, mas isso não te impediu de faltar. Quer dizer, você faltou e essa falta não está reportada. Então, essa é a dificuldade de medir qual é o real custo social. Estou chamando aqui de custo social do absenteísmo. Os dados são ruins, porque a estrutura é grande. Você tem 5.500 escolas, não sei quantos são os postos de saúde, nem as delegacias de polícia, enfim. É uma estrutura gigantesca e a pessoa lá na ponta que reporta a informação não está te reportando a informação correta. De qualquer maneira, é essa informação que a gente vai usar aqui. Bom, na literatura, tem alguns fatores que são associados ao absenteísmo, mas frequentemente tem... E aqui é absenteísmo em geral, não é só professor, não. Tem quatro fatores que são muito fortes. Primeiro, a idade. E isso está relacionado à probabilidade do sujeito ficar doente. Quanto mais velho, maior é a chance de você ter algum problema de saúde. O segundo fator é o período de tempo, o tempo de serviço que você tem na empresa, quanto tempo você trabalha ali. Isso vale para empresas privadas ou setor público. E essa correlação, ela está associada ao seu grau de conhecimento das regras sociais. Então, acabei de chegar aqui, acabei de ser contratada, não vou faltar, porque eu não sei como é que a coisa funciona. Mas depois de algum tempo, quando eu aprendo que eu posso faltar, e eu tenho pouca punição, então o meu absenteísmo aumenta. A época do ano também está associada com absenteísmo, e isso pode estar relacionado com o clima. No Brasil é menos severo isso, porque a gente não tem uma variação de temperatura tão grande como em outros lugares do mundo. Mas em alguns lugares, você tem neve, condições climáticas muito severas, isso está associado à falta. Mas a época do ano também pode dizer alguma coisa em relação ao ciclo de trabalho. Então, no caso do professor, isso é muito importante, porque o professor começa o ano letivo cheio de vontade, e quem é professor sabe do que eu estou falando, eu estou na última semana, não aguento mais, quero que acabe logo o semestre. Quando chega no final do ano, você está realmente muito cansado, porque o seu ciclo de trabalho, ele tem um período bem definido, que é um período de um ano. Então, no final do ano, essas faltas explodem. E esse é o tipo de coisa que se pode evitar com medidas como as que a Laura sugeriu. E, por fim, a legislação. Aí eu realmente estou tratando de empresas públicas. Em São Paulo, por exemplo, em 2008, se eu não estou enganada, houve uma diminuição muito grande do número de faltas médicas permitidas. Se você olhar a informação reportada que existe na Secretaria de Educação, de 2007 para 2008, o número de faltas médicas caiu pela metade. Só pode ser duas coisas. Ou porque o sistema de saúde melhorou muito em um ano, ou porque, enfim, as pessoas milagrosamente não ficam mais doentes, ou porque parte dessas faltas médicas eram faltas discricionárias. Então, o que esse dado está me dando de mensagem é eu, professor, e eu faria a mesma coisa, se me permitem faltar seis dias por ano, eu vou fazer o uso desse direito. É coisa que você não tem na iniciativa privada. Eu sou professora da GV e eu nunca faltei, mas não é porque eu sou melhor, ou mais séria, ou mais competente que um professor de escola pública. É porque lá tem um japonês ali na minha cola. Se eu não for trabalhar, ele vai brigar muito comigo e descontar do meu salário, inclusive. Então, a legislação é bastante permissiva. Agora, mais do que isso, toda vez que eu participo de discussões como essa sobre a legislação e tal, eu sempre ouço, e eu ouvia isso na Secretaria de Educação, trabalhei lá há algum tempo, mas é muito difícil mudar a legislação. É verdade. Mas não é tão difícil, ou talvez seja um pouco menos difícil, mudar a maneira como as empresas, as instituições públicas são geridas. Para o caso da educação em particular, o gestor, ele não é visto pelo professor como um, o diretor da escola não é visto como um gestor. Ele é um par, ele é um colega. E aí, esse meu colega não tem, talvez, tanta possibilidade de, eu não sei se punir, mas de exercer influência sobre a minha decisão de faltar. Isso é uma coisa que precisa mudar. Tem uma evidência de um outro trabalho, um outro artigo, e tem evidências pelo mundo, em relação a isso, de que quando você institui uma gestão mais profissional em instituições públicas, os resultados podem ser muito benéficos, com um custo não muito elevado de profissionalizar empresas públicas. Por exemplo, alguém aqui frequenta aeroporto? A maioria de vocês já pegou um avião na vida. Como é que você sabe se o teu voo está no horário ou não? Sempre tem uma telinha lá que diz lá, o voo está no horário, está atrasado, foi cancelado e tal. E aquela informação, ela muda com muita frequência. Em questão de segundos, a informação está mudando. Ou seja, existe um monitoramento muito forte do que está acontecendo naquele momento. Eu não conheço nenhuma escola ou nenhum hospital que tenha um monitoramento de absenteísmo de suas causas, dos seus problemas, parecido com uma coisa como essa, com os aeroportos. Então, estou, obviamente, dando um exemplo extremo aqui para dizer que o que a gente precisa, na minha opinião, é profissionalizar um pouco mais a gestão de recursos humanos, de gestão de pessoas no Estado. Bom, tem também na literatura toda uma discussão sobre qual é o efeito de medidas financeiras para reduzir o absenteísmo. Então, voltando um pouco no que eu estava dizendo antes, se o custo social é alto, a gente acredita que sim, e se o custo de monitorar o absenteísmo é alto também, então, por que eu não faço um mecanismo de incentivo via salário ou incentivos variáveis, bônus, por exemplo, para tentar reduzir o absenteísmo? Tem várias experiências, podia ficar aqui um tempão falando, mas tem uma experiência bastante interessante na Índia. A taxa de absenteísmo lá em escolas primárias era da ordem de 42%, aqui no Estado de São Paulo é 5,5%, então, se a gente acha ruim aqui, imagina como é que é lá. 42% é a taxa de absenteísmo do professor da escola primária na Índia. Foi feita uma intervenção em que o professor recebia um salário fixo baixinho em relação ao que ele ganhava antes, e ele recebia um salário variável, o restante do salário dele dependia de quantos dias ele aparecia para dar aula. Só que, você precisa monitorar isso, então, cada professor recebeu uma câmera com instruções em mandarim, ou seja, ele não sabia mexer na instrução da câmera, e toda aula ele tinha que fotografar o começo da aula, o final da aula, com horário, data e seus alunos atrás. Isso é uma experiência científica, não estou sugerindo isso como política pública. obviamente. E aí, a taxa de absenteísmo caiu para menos de 20%. Qual que é a ideia aqui? A ideia é que eu estou atrelando o salário do indivíduo à frequência dele. E as pessoas reagem a esse incentivo. Também tem várias evidências de que pessoas reagem a incentivos como bônus. Bônus, ou você retira dinheiro do sujeito quando ele falta, ou seja, penaliza, isso acontece aqui em São Paulo, você penaliza pela falta, ou você premia a presença. Talvez seja uma maneira eficaz de reduzir o absenteísmo. Bom, eu imagino que falte pouco tempo, então eu vou direto ao ponto do meu artigo aqui. Para o caso da educação, tem dois fatores que a literatura em geral mostra que impactam muito as faltas que é a questão do gênero e da idade. Então, mulheres faltam mais do que homens em geral por dois motivos. Porque elas têm diferentes funções familiares. Se o filho fica doente, é a mãe que vai levar o médico em geral e não o pai. Isso tem mudado, mas ainda é mais assim. E por fatores biológicos aqui, eu acho que todo mundo entende do que eu estou falando. Então, mulheres faltam mais do que homens na média. Trabalhadores mais velhos faltam mais também por dois motivos. Porque eles ficam mais doentes e porque eles também estão mais acostumados às regras sociais da instituição onde atuam, então tem mais faltas discricionárias. Para o problema da educação, isso aqui é uma tragédia, porque os professores 80% ou mais dos professores são mulheres. Isso é um viés de seleção da profissão. E além disso, a experiência do professor é o seu melhor insumo. Então, quando um professor mais velho falta, é muito ruim. Porque quando você substitui um professor experiente por um professor inexperiente, você tem uma série de questões. Um, ele é menos experiente. Dois, professores menos experientes têm dificuldade de prover instrução diferenciada. Então, eu sei que a Miriam é super boa aluna, mas eu sei que o Tiago tem dificuldades. Então, eu forneço instrução diferenciada para esses dois indivíduos. Professores menos experientes têm menos possibilidade de fazer isso. Por não conhecer a turma e porque são menos experientes no geral. Em terceiro lugar, você perde tempo útil da aula. Então, mesmo quando um professor falta e um professor substituto aparece, você não tem o tempo 50 minutos de aula preenchido. Porque você precisa de tempo para o professor se identificar, conhecer a turma, tem ali uns 5, 10 minutos de apresentação e a aula não é completa. e por fim, os alunos se sentem muito desconfortáveis com um professor que eles não conhecem, sobretudo os mais novinhos. Então, tudo isso está sendo levado em consideração nessa minha medição que eu estou chamando aqui de custo social da falta na educação. O que foi que a gente fez nesse trabalho, então, brevemente? Minha intenção era estudar por que o professor falta e entender qual é o impacto da falta sobre o desempenho dos alunos. Então, eu vou medir esse custo social a partir de aprendizado. Quando o professor falta, o que acontece com o aprendizado que é a função objetiva, é a finalidade da escola. Obviamente, há outros impactos que eu não estou considerando aqui. Quais são as informações que eu vou utilizar? eu estou usando dados sobre alunos, professores e escolas. Não vou me alongar muito nisso aqui, mas a gente cruzou um volume enorme de informações. Informação do SARESP, que é o exame de proficiência do Estado. Informação de frequência dos alunos. Informação do departamento de recursos humanos sobre as faltas dos professores e outras características do professor. e informações do Censo Escolar e Fundação SEAD para levar em consideração infraestrutura, recursos físicos da escola, georreferenciar. Então, a gente sabe dizer em que região do Estado se falta mais e por aí vai. Depois de fazer todo esse cruzamento de dados, eu utilizei duas metodologias estatísticas para tentar medir uma coisa diferente do que a Laura trouxe aqui. A Laura trouxe efeitos de correlação. Depois de uma intervenção, eu consigo observar um padrão diferente de falta. Aqui, a minha pergunta é absenteísmo causa problemas de desempenho? É diferente de uma correlação. A correlação eu sei que existe. Eu sei que em escolas em que professores faltam mais, o desempenho é mais baixo. Mas isso pode estar associado a uma porção de outras coisas. Professores que faltam mais podem ser professores, por exemplo, menos esforçados. E aí o aluno aprende menos por dois motivos. Porque o professor é menos esforçado e também porque ele falta mais. Eu quero só isolar o efeito da falta. Bom, tem um bando de conta para fazer isso, mas o resultado é o seguinte. Em média, dados de 2007, 2008, a taxa média de absenteísmo é de 5,5%. Então são 11 dias letivos por professor. Em média, tem professor que falta mais, tem professor que falta menos, tem professor que não falta nada. Lembrando que isso aqui é o dado reportado. Quais são as características que estão positivamente correlacionadas com isso? Professores efetivos faltam mais do que professores eventuais ou substitutos. Professores que moram longe da escola faltam mais. faz todo sentido isso. Professores mais velhos e com mais tempo de serviço faltam mais e as mulheres faltam mais do que os homens. Quais são as características que estão correlacionadas negativamente com as faltas? Características do aluno e da escola. Em geral, para resumir, os professores faltam menos nas escolas, com melhor infraestrutura e com uma clientela mais favorecida. quanto mais pobre a escola mais falta tem. Isso pode estar relacionado à violência também. Professores mais qualificados e com uma renda maior faltam menos. Esse é o padrão de falta do professor estadual de São Paulo em 2008. Eu não vou explicar o que são esses dois métodos estatísticos porque eu não tenho mais tempo. Mas qual é o resultado? As faltas estão correlacionadas com o desempenho mais baixo. Então, a conta é mais ou menos a seguinte. Se eu aumentar em dez dias a falta do professor, eu vou estar reduzindo a nota média dos alunos em três, quatro pontos no SARESP. É um impacto grande. Isso significa muito em termos de desempenho. No entanto, eu só encontro esse resultado quando eu uso uma metodologia estatística. Quando eu uso uma metodologia mais rigorosa, esse resultado fica menor. Ele não fica estatisticamente significante. e o problema aqui é que eu não consigo relacionar o professor ao seu aluno. Eu só consigo saber em que escola o professor dá aula. Então, como é uma informação muito agregada, eu não tenho uma medida precisa do custo social da falta na educação. Mas, de qualquer maneira, a conta é mais ou menos essa. Se eu pegar uma escola em que nenhum professor falta e comparar com uma escola cuja média de faltas é de 10 dias por ano, que é bastante razoável no Estado, já que a média é 11, a nota média quinto ano do ensino fundamental é menor em quatro pontos no SARESP. E essa é uma perda de aprendizagem bastante relevante. Gente, acho que eu já estourei meu tempo. Obrigada. Está aí o meu e-mail se alguém quiser escrever. Doutora Miriam. Boa tarde. Obrigada pelo convite. Acho que eu não vou repetir muito o que já foi exposto anteriormente. Eu acho que a importância de se trabalhar com conceitos homogêneos é fundamental para que a gente também meça homogeneamente a questão do absenteísmo ou do presenteísmo. Só para mostrar alguns dados que a gente tem aqui. É o índice de absenteísmo calculado pelos dias perdidos sobre os dias trabalhados no geral. No geral, a gente vê que está agora em torno de 4%, que é esse azulzinho aqui. nós temos um aumento do índice de absenteísmo na Secretaria de Administração Penitenciária, uma queda na Secretaria de Educação e um pequeno aumento na Secretaria de Saúde, que é a verdinha, e da Segurança Pública. A gente selecionou as secretarias com o maior número de servidores. Não necessariamente tem os maiores índices de absenteísmo. aqui é o custo das licenças de 2010 a 2013. A gente vê uma queda no custo das licenças por doença e está em torno de 600 milhões de reais. É um custo bastante elevado. A gente, nós, lá no Iansp, não trabalhamos diretamente com absenteísmo, nós trabalhamos com o programa Prevenir, que é um programa que estimula ações de promoção da saúde nos ambientes de trabalho. Esse programa é coordenado por uma comissão intersecretarial que definiu algumas diretrizes para esse programa. O primeiro dele, a primeira dessas diretrizes, a gente precisa conhecer a população que trabalha naquele local. São distintas, entre secretarias, a gente percebeu isso, são distintas dentro das regionais e são distintas dentro do próprio município, em relação às unidades em si. No geral, o que acontece? A maioria é predominantemente composta de mulheres, de servidores, com algumas exceções. A nossa população está envelhecendo, mais de 60% já tem mais de 40 anos, o que reforça o que você disse. As pessoas, a partir dos 40, elas começam a ter um risco aumentado de desenvolver doenças crônicas não transmissíveis. É uma população com elevada escolaridade, comparando-se com a população em geral. Em relação aos comportamentos, estilo de vida, ela reduziu a prevalência de tabagismo e tende a se alimentar mais saudavelmente e ser menos sedentária do que a população em geral. Isso foi uma pesquisa que foi aplicada em uma amostra da população de servidores públicos em 2013. Comparamos com a população do estado de São Paulo. O que nos preocupa bastante é a prevalência de excesso de peso, que está quase chegando a 60%. Então, o excesso de peso é um fator de risco para diversas outras doenças e é uma prioridade de atuação no programa. A outra questão que é muito importante. Não adianta a gente fazer um diagnóstico técnico maravilhoso se nós não escutamos as pessoas que trabalham naquele local. Escutar é mais importante do que a gente fazer esses diagnósticos maravilhosos. Isso a gente percebeu no decorrer dos anos. A gente também preconiza que as áreas e os ambientes de trabalho tenham recursos e estrutura para desenvolver ações de promoção da saúde. Nós investimos na capacitação de mais de 200 interlocutores de promoção da saúde no estado inteiro. São servidores públicos que atuam na promoção da saúde nas unidades de trabalho. E o resultado do trabalho deles, parte do resultado, foi verificado nessa pesquisa em 2013. Os servidores públicos têm hábitos mais saudáveis do que a população em geral, muito por causa do trabalho desses interlocutores. priorizar iniciativas que contemplem os eixos definidos pela comissão intersecretarial. Esses eixos foram consolidados, discutidos com todos os representantes das secretarias de estado. depois a gente vai falar um pouquinho mais de cada um deles. Coerência com o que foi planejado. A gente precisa integrar as ações de promoção da saúde nos instrumentos de gestão das secretarias. É uma forma de tentar garantir recursos e financiamento para essas ações. Elas são baratas, mas elas não são gratuitas. Priorizar o envolvimento de conselhos. Todas as secretarias têm um conselho. O Conselho Estadual de Saúde, o Conselho Estadual de Administração Penitenciária, o Conselho Estadual de Educação. A gente envolve muito pouco esses conselhos para discutir a saúde do servidor. Acho que vale a pena envolvê-los. O eixo 1 refere-se às ações de valorização do servidor. São os quatro eixos definidos pela comissão intersecretarial. Envolve valorizar o capital humano, investir em desenvolvimento e aí eles elencaram alguns itens importantes na valorização do servidor. O primeiro é elaborar e implantar um programa de desenvolvimento individual e institucional com vistas a desenvolver habilidades e competências. Um programa de preparação para aposentadoria. O que a gente tem observado? Eu não sei se isso é frequente nos seus locais de trabalho. Existem servidores que dedicam a sua vida ao serviço público e ao se aposentarem eles adoecem ou inclusive morrem. Ou também não querem se aposentar. Nós temos aquela que é minha mesa, minha cadeira, meu computador, minha caneta e eu não vou largar. Meu conhecimento, eu não vou passar o meu conhecimento, eu não vou eleger um sucessor. Isso é muito comum. E a gente precisa sim preparar essas pessoas para uma vida lá fora que pode ser totalmente diferente do... Aliás, quando se for mais diferente melhor, existe uma diversidade, existe o mundo inteiro lá fora para eles descobrirem. Nós precisamos prepará-los para isso, para que eles não adoeçam, não venham a morrer por causa de... por deixarem de trabalhar naquele local. O programa de benefícios para o servidor, acho que isso é também importante, foi levantado pelas secretarias. E o banco de talentos. Nós temos tantos talentos nos nossos locais de trabalho e muitas vezes eles ficam esquecidos nos seus cantinhos e pouco valorizados. Nós temos muitíssimos talentos. Ações de assistência à saúde. Como a maioria de nós somos estatutários, a gente não tem a questão do exame periódico obrigatório. A ideia é que se implante um programa, exemplo, dos seletistas, um programa de controle médico, de saúde ocupacional e do trabalhador, não só ocupacional. Aí o programa de prevenção de riscos ambientais. Ações de educação e saúde, essas foram as ações onde nós conseguimos avançar mais. São ações que a gente sugere que trabalhem com os pilares do prevenir, que são alimentação saudável, atividade física e sensação do tabagismo. Ações socioculturais e de meio ambiente, são ações que facilitem o acesso do nosso servidor à cultura, ao esporte e também ao desenvolvimento sustentável. Nós apoiamos as secretarias realizando algumas ações pontuais, todos os anos realizamos o nosso seminário, escolhendo um tema que seja importante para nós, para o nosso grupo, e abordamos esse tema com essas pessoas. Fazemos também o torneio de secretarias e premiamos as iniciativas que mais se sobressairam no ano anterior. E as ações contínuas, nós realizamos continuamente videoconferências e distribuímos material educativo elaborado pelo nosso pessoal técnico. Aqui é o prêmio. Esse ano a SAP foi uma das grandes premiadas e a Unesp também. A SAP é a Secretaria de Administração Penitenciária. Muito bem, SAP. Esse é o torneio intersecretaria de 2013. A SAP não esteve em primeiro lugar, mas estava entre os três primeiros. Muito bem. Vocês viram que existe um certo viés meu em relação à SAP. Este ano nós realizamos o seminário de forma regional e o nosso tema foi cultura da paz no ambiente de trabalho. Foi muito importante para a gente entender o que é conversar com quem está na ponta. Porque até então nós conversávamos com os coordenadores das sedes e no máximo com os coordenadores das regionais das secretarias. Fizemos três seminários locais. Não sei se dá para vocês enxergarem. A gente pediu para eles fazerem um desenho coletivo sobre o que é a cultura da paz no ambiente de trabalho deles. Vocês estão vendo uma pessoa aqui separada do grupo chorando e um conjunto de mãos acolhendo a pessoa. São os nossos artistas, servidores públicos. Qual é o significado da cultura da paz para esses servidores? servidores? O que foi muito importante foi o relato das emoções e dos sentimentos dos servidores em relação à violência. Porque a cultura da paz está aí para a gente tentar enfrentar a violência no ambiente de trabalho. Essas foram as emoções e os sentimentos apresentados pelos profissionais que estão na ponta. Aprisionamento, raiva, frustração, impotência, desrespeito, falta de valorização, falta de investimento e desenvolvimento, assédio. Aqui o assédio, eles falam da questão vertical mesmo das chefias em relação a eles, e eles chamam de bullying ou assédio transversal. Quando usam gírias, apelidos para os profissionais e acabam humilhando esses seus colegas de trabalho. E a falta de comunicação. Isso foi muito importante para a gente entender um pouquinho o que é, o que envolve os sentimentos das pessoas que trabalham na ponta. Isso também não foi muito diferente nas sedes, que a gente fez um exercício numa das sedes, não é muito diferente. A única diferença é que na sede as questões estruturais são mais importantes. Tipo o banheiro, a copa, questões de estrutura são mais importantes nas sedes, mas essas questões de emoções e sentimentos foram bastante evidentes. O que nos fez concluir que uma das formas de se proteger os servidores é que existe uma rede interna de proteção e uma rede externa. A rede interna foi muito citado que a gente tem vários diretores, supervisores, chefes, dirigentes, encarregados, ocupam esses cargos, mas muito poucos são gestores de verdade. O gestor de verdade é aquele que se preocupa com as pessoas que trabalham com ele, que percebe que algumas pessoas têm ou não habilidade ou competência para desenvolver aquela tarefa que você propôs, ou se não tem, que investe nessa pessoa para que ela tenha o potencial de desenvolver essa tarefa, de executar essa tarefa. Isso foi quase que unânime. Quem ocupa esses cargos, eu já até disse uma vez para o Tiago, se a gente tiver gestores mesmo ocupando esses cargos, o prevenir não seria necessário. As relações interpessoais, o fato de você agredir o seu colega porque toca toca uma música alta dentro do ambiente de trabalho. Os próprios chefes que não valorizam o trabalho realizado, que não respeitam o trabalho que foi feito, foi até uma colocação de uma profissional. Eu faço, a gente faz, faz uma tarefa, tem todo esforço, a tarefa sai bonitinha, aí o chefe ao invés de elogiar, não, ele já me dá uma outra tarefa em cima, nem disse se foi bem ou não. Não tem esse retorno para o servidor, isso é muito importante. E o desenvolvimento institucional. Isso criaria, não é tão simples assim, mas criaria um pouco de uma proteção interna ao servidor estadual, ao servidor público. E a rede de proteção externa, como eu disse, nós não somos só o trabalho, somos quase 80% do nosso tempo é utilizado no ambiente de trabalho, é gasto no ambiente de trabalho, ou é investido no ambiente de trabalho, mas nós não somos só o ambiente de trabalho, existem estudos que demonstram que se você tem o futebol de final de semana, você tem uma religião, ou desenvolve um tipo de espiritualidade, tem um apoio da comunidade, você tende a adoecer menos. E até eu comentei com eles que espiritualidade não é você pedir Deus, por favor, eu preciso ganhar na loteria, não é você ir à missa, ao culto ou à sessão rotineiramente e chegar no ambiente de trabalho e destratar o seu colega, é de fato desenvolver a espiritualidade. Gente, e aqui é o seguinte, eu estou diretora de uma área e chefe às vezes sofre também, eu trabalho com o grupo e a gente, eu sou meio hiperativa e a gente trabalha com quatro, cinco projetos ao mesmo tempo, mas eu faço isso porque eu sei que o grupo com o qual eu trabalho consegue dar conta, mas assim, eu trabalho também com médicos, o médico é um ser meio diferente, eu tenho um médico de exercício e o cardiologista me mandaram esse recado, apresentaram isso numa reunião interna nossa, contando a história do cachorro e do caminhão de mortadelas, Samir Dyer é o nosso médico de exercício, é uma história verídica, é um caminhão carregado de mortadela, sendo transportado habitualmente ao interior para alegrar famílias em suas comemorações, contudo, após uma curva tragicamente o caminhão vira, nosso afortunado cachorro frequentador do local eis que avista seu banquete do dia e apesar de mortadelas maiores, escolhe uma, foca e nesta se concentra, oral da história, aprenda com a natureza a focar uma coisa de cada vez, é o nosso médico do exercício e o nosso cardiologista fez a edição e para completar também eles me disseram para a gente tomar cuidado com o nosso foco obrigada bom o tempo o tempo está bem escasso eu tenho vou colocar só duas perguntas sintam-se à vontade quem aqui foi dirigido uma que eu acho que é instigante que é da Secretaria da Administração Penitenciária a pessoa perguntando doutora Miriam sobre a questão como é que a secretaria premiada no projeto Prevenir pode ter o maior índice de absenteísmo essa é uma pergunta dirigida aqui e a outra que eu acho interessante é a questão da educação em função da violência que hoje se verifica nas escolas e então ela diz que se o absenteísmo e aí eu falo para você dentro das suas pesquisas se você conseguiu detectar se ele não é uma fuga deste cenário tá então eu passo aí a palavra essa é uma questão que está nos intrigando de fato mas é é aquilo que eu disse é o conceito a gente precisa ter conceitos homogêneos e a fórmula e a forma de cálculo e a forma de aferir isso de uma forma homogênea existem algumas questões aí discutidas dentro da SAP de que é possível que que estejam sendo contadas aí faltas que não necessariamente seriam classificadas como absenteísmo porque sinceramente a SAP foi a única secretaria de estado que conseguiu de uma forma madura descentralizar as ações de cuidado com o seu servidor então o dado não está a gente tem que rever a forma de cálculo desse dado bom com certeza a questão da violência e não é só a violência o ambiente de violência dentro fora da escola as condições de infraestrutura os recursos que o professor tem à sua disposição para trabalhar o clima entre os professores a relação que o professor tem com seus colegas com gestores com os alunos tudo isso influencia a sua vontade de trabalhar e portanto o absenteísmo que é discricionário o que eu sugeri com a minha apresentação é que a gente se aprofunde nessas causas para tentar dar respostas parecidas com o que Laura e a Miriam trouxeram aqui como é que a gente pode reduzir parte dessas faltas que são evitáveis só para responder uma pergunta direta testado gracioso gente é um atestado onde atesta uma falta sem de fato a pessoa estar doente com alguma estar ou seja ele simplesmente entrega um atestado para a pessoa faltar eu só não estou querendo usar a palavra falso mas enfim por isso gracioso certo bom eu vou passar depois as perguntas a coordenação do congresso passa essas perguntas aos especialistas e a gente dá aí um tempo e a gente conta com eles respondendo para depois a gente colocar e disponibilizar para os senhores assim como as apresentações eu agradeço aqui a todos muito obrigada o assunto é instigante e não vai terminar por um bom tempo senhoras e senhores quando saírem para o coffee break por favor levem o material que está junto com vocês a próxima palestra se inicia às 17 horas é instigante Legenda Adriana Zanotto